húúúúúúú! GK, pra gente brincar Tá um despo play e você vai gostar Durei e vou maracementar Quero ver descer até o pé cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usar quem não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, usa que vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, meu sozinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quem me vê brinca E se eu descer, você vai aguentar Você quer pula, pula, eu quero pega, pega Se eu pegar não dura, Anitta não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela E se não para, não para, que esse para já era Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entra na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sabe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz Sabe, dá esse para, depois joga na minha cara e faz I'm a beast, choppin' on the beat Hoes in my sheets, I ain't gettin' no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meat, I get girls by the fleet Baby, touch those hoes, blind slow, strip poke And get up though, drop low, foe show, booty round no I'm a dog, call the pound dog, pound hoe I just wanna see you go Bop, 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 bop Pa, 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 pa Pa, 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 pa Saiba em 10, para depois joga no Mercari Fest ываем L στο Brебão Ja, da gente brincar Então desce pro play, você vai gostar Doei, vou mais pimenta Quero ver descer, até o pé cansar Você quer pular, pular Só vai ter uma regra Se apegar não dura Usar que não se apega Vou te deixar